Oi pessoal, eu sou a Mirian do Cheirinho, Bando de Livro e hoje eu venho compartilhar com vocês todas as minhas últimas leituras que eu fiz nos últimos 3 meses, sobre a minha leitura atual e o que eu pretendo ler aí nos próximos dias olhando aqui as leituras que eu fui fazendo no decorrer desses últimos meses ele só foi tipo, caindo eu comecei com uma pilha grande em julho em agosto já reduziu pra 2 livros em setembro eu só li 1 só que em outubro aí já deu um upgradezinho já consegui ler uns 3 livros mas lembrando aqui pra vocês, gente que quantidades assim você não deve ficar competindo com o colega você tem que fazer a sua leitura no seu ritmo por quê? senão você pode acabar ficando ansioso pode acabar achando, caraca, eu sou um péssimo leitor e tal e esse não é o objetivo, gente leitura tem que ser algo prazeroso quando começa a vir esse negócio de competição aí você tem que rever os seus conceitos aí e voltar no que você se perdeu não leiam por obrigação a não ser que seja um negócio de escola alguma coisa assim aí não tem jeito você tem que ler querendo ou não mas tenda a fazer de um jeito que não seja tão maçante então sem mais delongas vamos começar com os lidos de julho li Fogo Morto do José Lins do Rego esse aqui é o livro que encerra o ciclo da cana de açúcar eu já comentei sobre esse livro aqui num dos vídeos aí que eu já deixei no ar esse livro aqui me tirou totalmente da minha zona de desconforto mas que eu simplesmente gostei muito, muito e eu recomendo que vocês leiam também li o Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson esse livro aqui foi um livro que me prendeu a atenção ele é bem fininho, sabe? ele mostra o bem e o mal de uma pessoa é um livro bastante surpreendente inclusive eu fiz a resenha dele lá no meu Instagram literário se você não me segue lá é o arroba cheirinho bom de livro eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá me acompanhar é um livro muito bom eu achei que fosse terror porque ele é considerado um clássico do terror mas ele na verdade trabalha muito com o psicológico é um livro que vale super a pena conferir eu gostei bastante li também Pelo Amor de Cassandra que é o sexto volume da série Os Ravanels é uma série muito queridinha pra mim da Lisa Cleipas porque primeiro que ela é uma das minhas autoras de romance de época favorita e segundo que eu tava muito ansiosa pra poder ler e finalmente concluir essa série é um livro muito legal fala pelo nome que tá aqui fala da Cassandra que é a última Ravanel que faltava se casar e ela casa com um tom severinho um homem assim enigmático um homem estranho, né? pra dizer a verdade e assim, a história desenrolada neles foi muito, muito engraçada foi muito legal e eu já comentei sobre a série dos Ravanels completinha num dos vídeos que eu já lancei aqui eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem conferir concluí também a série Trono de Vido com esse sexto volume aqui que é o Reino de Cinzas da Sarah J. Mais pra quem não sabe ela é minha autora de fantasia favorita porque os livros dela são incríveis e esse aqui não ficou atrás, gente ele é muito, muito bom inclusive recentemente eu fiz um resumão da série nos últimos vídeos eu vou deixar também o link aqui na descrição pra vocês poderem conferir tá top, top esses vídeos e por fim eu concluí o livro A Tormenta de Espadas que é o terceiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin eu achei esse livro aqui o melhor até o momento diferente dos outros o primeiro e do segundo volume que eu fiquei muito cansada reclamei que era muito descritivo essas coisas assim que cansa um leitor esse aqui não cansou em nada, gente e eu ficava ansiosa pro próximo capítulo porque cada um terminava com meu Deus do céu eu preciso saber o que vai acontecer depois aí eu vou ler o quarto volume e vamos ver aí o que aguarda porque teve umas pessoas que falaram que o quarto e o quinto volume foi um dos piores livros aí da série e eu já tô com medo mas eu vou ler porque é uma série que eu pretendo concluir esse ano então vamos que vamos então vamos agora aos livros de agosto li o livro Eden Brook da Juliana e Donaldson e é um livro assim gente tão fofinho é um romance de época muita gente fala que romance de época tem muitas cenas sensuais tem rote e tal esse aqui você não encontra nada disso e também não faz a menor diferença é um clichêzinho é de uma menina que assim é fora dos padrões que a sociedade pede tem um dado momento em que a avó dela fala que ela tem que se comportar como uma dama então ela vai lá tentar aprender a ser uma dama com a irmã gêmea dela só que ela não gosta de se comportar como uma dama porque ela acha tudo muito supérfluo e ela conhece lá o rapaz mas aí eles começam a se enamorar e tem alguns conflitos que acontecem aqui mas o desfecho ele é muito bonitinho então é um livro assim deixa o coração bem quentinho porque ele não precisa de nada extraordinário pra ser um livro muito bom eu recomendo que vocês leiam inclusive a resenha dele está lá no meu Instagram já então gente mais um motivo pra vocês irem lá me seguir e me acompanhar por lá li o livro A Cidade do Sol do Kelly de Hosseine também ele fala de uma realidade que eu nunca presenciei mas sempre ouvi falar e teve os últimos acontecimentos aí no Afeganistão que me deixou ansiosa em pesquisar sobre o que que tava acontecendo como é que o povo de lá vive depois eu me deparei com esse livro aqui que já é conhecido aí de muitos anos e é um livro assim que realmente deixa a gente com o coração na mão fala de duas mulheres que tem uma vida completamente diferente que é a Mariam e a Laila a narrativa ela começa com a Mariam ela já nasceu sabendo que era uma pessoa indesejada já cresceu com esse sentimento e ela teve uma vida de muita dificuldade e acabou se casando com um cara muito, muito mais velho do que ela por causa de algumas tretas aí que aconteceu que as mulheres do pai dela arrumaram pra ela e ela acabou casando com esse cara e que vida desgraçada que ela teve gente vou te falar um negócio ela sempre teve que suportar as coisas e isso é muito triste tudo que ela passa muitos anos depois o caminho dela se cruza com a da Laila a Laila é a nova esposa do marido dela inicialmente elas tem aí um conflito mas depois elas acabam se tornando amigas a Mariam passa a tratar a Laila como se fosse uma filha e a relação que elas tem é muito bonito de amizade e de cumplicidade fora que o pano de fundo desse livro é muito tenso, é guerra o tempo todo imagina um país que vive em guerra o tempo todo é esse aqui se tornou meu favorito assim do ano pela complexidade dele que eu recomendo de olhos fechados pessoas sensíveis eu não aconselho muito porque é um livro também muito pesado mas é um livro muito bom agora vamos aos livros de setembro na verdade o lido porque eu só li um livro esse mês foi o livro como se vingar de um cretino da Suzana Enoch gente que livro divertido esse aqui fala de uma jovem que foi magoada por um libertino aí da sociedade e seis anos depois ela resolve se vingar dele justamente pra ele não magoar mais nenhuma outra donzela só que a gente sabe que isso flopa né gente porque esse daqui é aquele famoso livro cão e gato que a gente adora e o interessante desse aqui gente é que por mais que as verdades sejam difíceis o casal ele conversava e a gente sabe que metade dos dramas dos casais poderiam ser resolvidos se eles simplesmente sentassem e conversassem eles são dois personagens sem máscaras eles sabem o pior de cada um e mesmo assim eles precisam retomar a confiança que foi perdida há muitos anos e é um livro muito muito legal tem alguns livros que eu já havia começado a ler em setembro, mas aí eu acabei que eu tive ressaca literária no meio do mês foi por isso que eu só li um livro nele né aí quando eu tenho ressaca literária eu geralmente costumo pausar tudo que eu tô lendo pra depois continuar tem livros que realmente precisam daquele momento especial para ser lido e eu tô falando do Silêncio das Montanhas também do College Hosseini é um livro que a gente vê vários pontos de vista de vários personagens começando com a Abdullah e a Pari duas crianças que foram separadas na infância e eles passaram a vida sentindo falta um do outro mas que o foco das narrativas não fica só nele como eu já falei tem várias narrativas tem vários personagens direta e indiretamente ligados a esses dois inicialmente e que a gente só descobre o desfecho de cada um através dessas narrativas elas vão se esbarrando no outro é um parente distante é um conhecido é filho então assim ele por ser um livro complexo não é recomendado pra quem tá iniciando aí no mundo da leitura agora é pra quem já é leitor há algum tempo quem tá querendo ler muita coisa sobre a guerra do Afeganistão suas tramas suas tretas que acontecem lá não vai encontrar muito atenção existe mas é muito pouca porque esse livro é mais focado nos dramas familiares dos personagens mas é um livro excelente muito, muito bom mesmo agora se você quer uma recomendação de um livro que fala realmente sobre guerra leiam o diário de Miriam esse daqui é uma história verídica de uma menina que começou a escrever um diário aos 6 anos de idade e a passagem da infância pra adolescência dela foi marcada por uma guerra terrível que ela simplesmente presenciou os primeiros tiros, os primeiros bombardeios, as mortes de pessoas próximas e lendo isso tudo na visão de uma criança inocente que não sabia nem porque essas coisas estavam acontecendo é muito triste e é muito tenso ver isso escrito por uma criança e saber que várias crianças passaram por isso várias crianças não sobreviveram e essa daqui é uma situação real é a guerra na Síria é uma guerra que parece que não tem fim cada página que avançava ficava com o coração ainda mais apertadinho igualmente quando eu li o diário de Anne Frank que foi uma leitura que eu fiz na adolescência e foi o primeiro livro assim que me impactou demais então é um livro que eu recomendo eu favoritei ele porque é um livro que merece ser favoritado e é um livro que merece ser propagado vocês precisam ler esse livro geralmente quando eu faço esses tipos de leitura assim com temas muito pesados com temas muito sérios envolvendo guerras dramas, essas coisas assim eu escolho livros assim um pouco mais leves pra poder aliviar um pouco a minha cabeça e a escolha da vez foi de Natura Floron da Clarice Lispector foi o primeiro contato que eu tive dela esse aqui é um lançamento da Global Editora e é um livro muito bonitinho gente cada página fala de uma flor e eles são ilustrados ó e foi assim um bálsamo pra minha mente porque eu realmente precisava de uma leitura mais leve e esse daqui foi a pedida perfeita e agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler aí até o final do mês ou quem sabe no início do próximo mês não sei quanto tempo eu vou levar pra terminar esses livros mas é uns livros assim que estão aí no meu radar pretendo ler O Menino de Engenho que é do José Lins do Rego esse daqui é o primeiro livro do ciclo da Cana de Açúcar aquele que eu falei do Fogo Morto então, agora que eu vou ler o primeiro livro e eu tenho altas expectativas pra ele porque é o tipo de livro que me tira da zona de conforto e como eu gostei já de Fogo Morto eu acredito que vou gostar desse aqui também pretendo ler Corte de Gelos e Estrelas da Sarah J. Mais eu já havia iniciado a leitura desse livro mas como eu não tava muito na vibe tava em ressaca literária e tal é aquilo que eu falei pra vocês eu dei uma pausa pra poder retomar depois e eu tô sentindo que esse mês vai porque eu quero ler esse livro aqui pra finalmente ler Corte de Chamas Prateadas gente, esse daqui eu preciso devorar em pouquíssimo tempo e eu tenho muitas expectativas nesse aqui espero que sejam atendidas esqueci de mostrar pra vocês a minha leitura atual que é 1889 do Laurentino Gomes que é o mesmo autor de 1808 e 1822 li os dois primeiros livros? não estou lendo apenas o terceiro livro que eu peguei emprestado com a minha cunhada muito obrigada esse daqui é o livro que fala aí sobre a proclamação da república de 15 de novembro e tudo que englobou aí até chegar nesta data em que foi de fato proclamado a república é um livro muito bom de ler muito dinâmico e se todos os livros de história do ensino médio fossem nessa dinâmica toda aqui com certeza iria facilitar a vida de muitos estudantes então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou já deixa aí o seu like se inscreve aqui no canal com certeza eu vou fazer algumas resenhas desses livros aqui no canal então pra você não perder nenhum conteúdo ativa aí o sininho e continua me acompanhando tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau